Essa senhora nos bastidores da gravação do novo DVD de Bruno e Marrone Tô aqui com o Enzo Rabelo, esse fenômeno, filho do Bruno Que a gente praticamente viu nascer mesmo, quem acompanha a vida do Bruno Acompanha a internet, viu o Enzo desde pequeno mostrar o talento dele E o Enzo já tá agora aí completando 4 anos de carreira, né Enzo? Desde os 4 anos na estrada, trabalhando, lançando música, né? Exatamente, a gente tá com 4 anos e meio de carreira A gente nunca fez, a gente nunca focou na estrada de fazer show Mas a gente sempre focou no digital, no YouTube, nas plataformas digitais E é diferente, o sucesso que eu tenho é diferente do meu pai Meu pai começou na estrada, ele teve que ralar nos bares Agora essa nova era digital vem diferente, vem pra renovar, né? O Enzo, mas eu até fiz essa pergunta, você já chegou a fazer show, né? Eu lembro de você fazendo show em alguma ocasião, né? E como que foi essa experiência de estar no palco ao vivo, assim? Ela é, porque eu sei que ela é diferente de estar gravando, né? Uma outra realidade Você se deu bem, se sentiu bem em cima do palco? Ah, maravilhoso, né? É o que eu quero fazer O show pra mim é a coisa que eu mais amo no mundo Mas a gente tem que ter calma, né? Porque na época que eu fiz show eu tinha 11 anos Então foi tudo muito diferente pra mim Eu entrei no palco, assim, tinha 30 mil pessoas E era o primeiro show meu, você imagina 30 mil pessoas no primeiro show meu Era uma coisa muito diferente Mas foi maravilhoso, deu tudo certo Pois, como é que é crescer, cara? No meio dessa loucura toda Dessa loucura boa Mas no meio dessa exposição toda que você teve na vida Como é que foi pra você ter a sua infância Agora a sua adolescência, né? Indo pra fase adulta No meio de estudo Ah, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Agora a pandemia afetou tudo, né? Então, durante a pandemia eu não fiz praticamente nada Foi muito mais digital, né? Como eu falei Mas sobre a escola eu estudo demais Muito mesmo, galerinha, por favor Porque não é mais ou menos que eu estudo Então a gente busca o equilíbrio Das coisas Entre a música e a escola E os shows que a gente fazia Era só final de semana Então é tudo bem equilibrado Dá pra equilibrar É O Enzo, esse ano foi um ano especial na sua carreira, né? Acho que você conseguiu consolidar ainda mais a sua marca O seu trabalho E você tá vindo agora aí com duas novas músicas, né? Eu ouvi recentemente Cheio das Poses E agora Eis é a sua B.O.? Exato É isso, né? Então você tá lançando agora Como que tá sendo aí a repercussão Dessas duas últimas músicas que você lançou? Muito diferente pra todo mundo Pra mim também, né? Essa mudança radical, né? Do estirão que eu tive em todas as maneiras, né? Na minha voz, no meu crescimento Então a gente tentou inovar A gente fez uma música bem diferente A gente, sabe? A gente fazia coisas diferentes Do que a gente tá fazendo agora A gente tenta sempre alcançar os públicos em geral Sabe? Todos E graças a Deus a gente tá conseguindo Fazer que com isso aconteça E as músicas estão indo muito bem Isso, pra gente fechar aqui Daqui a pouco vamos acompanhar a gravação Desse DVD histórico Na vida do seu pai Da sua família também Queria te fazer uma pergunta Que eu acho que deve ser feita Bastante vezes Como que ia ser filho, cara De um dos maiores artistas do Brasil? Como é que foi crescer dentro da casa De um dos maiores artistas do Brasil Aproveitando que hoje a gente tá aqui na gravação Do DVD do seu pai? Ser filho do meu pai é maravilhoso Mas eu falo não pelo Bruno Pelo Bruno e Marrone Meu pai é um ótimo Um ótimo ser humano E ele me ensina a buscar a Deus Ele me busca fazer acreditar na vida após a morte Que me faz querer mais, sabe? Então ele me ensinou o espiritismo E isso me ajudou muito, sabe? O espiritismo me ajudou muito A abrir a minha cabeça, assim E o que eu acho que O melhor que meu pai me ensinou Foi sobre Deus, sabe? E não só como um ótimo cantor Mas um ótimo ser humano É isso aí, isso que é o mais importante Muito obrigado, Enzo A gente vai curtir agora A gravação do DVD do Bruno e Marrone Obrigado, muito sucesso pra você, viu? Obrigado, gente Prazer em conhecer vocês, valeu Conceito Sertanejo Na gravação do novo DVD de Bruno e Marrone Tamo junto!